este vídeo é em relação ao mercado livre para mostrar o estado de conservação da moto garine gs 150 anunciada no mercado livre a moto está funcionando já foi revisada se encontra da forma como está no vídeo aqui e chama atenção de vocês aí para conferir a moto mais de perto painel de instrumentos completo funcionando partida elétrica e também partida pedal conta com os dois modos de partida tá semigdons estão perfeitos porém um pouquinho de ferrugem assim como na mesa mas coisa que dá uma lavadinha pintura resolva tá suspensão rodas freio disco motor tá limpinho sequinho pedaleiras chassi relação roda freio banco moto de leilão com nota de baixa devidamente baixada possui essa carenagem lateral essa tampa lateral só do lado direito tá lado esquerdo e a rabeta está faltando aqui tem a central de alarme original está funcionando porém está sem o controle remoto tá gente escapamento somente mesmo a pintura que está faltando e a moto está desse jeito aí estão interessados em adquirir a moto inteira para retirada de peças ou para andar em áreas fechadas como roça city fazenda condomínios também serve mas o primordial aí é para retirada de peças tá gente interessados devem clicar no link de encaminhamento que serão guiados para o anúncio no mercado livre garine gs 150 quinhent